Neste capítulo, João vê sete anjos, os quais devem derramar o juízo final de Deus, que consiste em sete taças cheias de ira. Esses anjos estão vestidos de linho puro e resplandecente. João também vê um mar de vidro, onde estão os que foram vitoriosos sobre o anticristo. Finalmente, João vê um templo cheio de fumaça. Por outro lado, João escuta algo. Ele escuta os cantores, aqueles que foram vitoriosos sobre o anticristo. Esses cânticos são cânticos de Moisés e do Cordeiro, que louvam a Deus por sua justiça, louvam a Deus por sua eternidade e também por sua santidade e por sua retidão. O capítulo termina dizendo que ninguém podia entrar no santuário. Isso significa que o período de intercessão terminou. Ninguém pode entrar e ter acesso ao trono da misericórdia. O tempo de preparo acabou. É chegada a hora do derramamento da ira de Deus sem misericórdia. E então, o que nós podemos fazer? Devemos permitir que Cristo seja o nosso intercessor agora. E ficar do lado dele agora. Desta forma, poderemos ficar em pé no momento da crise. Pense nisso com carinho. Bênção de Deus para você no dia de hoje. Bênção de Deus para você no dia de hoje.